Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, a todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães, tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é, de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta, é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras. Um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação. É por isso que a gente é contra a medida provisória. A gente também tem o popularmente conhecido a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico. É uma escola racista. É uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes. Um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história. E nessa história a gente luta contra isso. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos. Vai ser dos filhos dos meus filhos. E eu me preocupo com esse país. Nós estamos lá por ideais. Nós lutamos por eles. Nós acreditamos neles. Uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Então, vamos lá. 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 Obrigado.